No dia 18 de março, aconteceu a primeira semana de iniciação científica da PoliUSP, cujo objetivo foi apresentar aos calouros as diversas áreas de interesse acadêmico da faculdade. Nesse mesmo dia, uma palestra foi ministrada no anfiteatro Professor Paulo Ribeiro de Arruda, pelos docentes Antônio Mauro Saraiva e Marcos Simplício, do PCS. A palestra deu aos alunos a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente os temas estudados nos 12 laboratórios do departamento. Os alunos puderam ouvir e tirar dúvidas sobre quais são os passos para entrar no universo da pesquisa acadêmica. Os interessados em realizar iniciação científica devem se inscrever no programa por meio de um professor orientador e se submeter a algum órgão financiador. Além disso, são pré-requisitos não possuir vínculos empregatícios durante o período de pesquisa e ter um currículo atualizado na plataforma Lattes. Os palestrantes também deram uma descrição breve das atividades e do objetivo de cada um dos laboratórios e grupos de pesquisa. Engenharia de softwares, análise de sistemas de segurança, o uso de TI no agronegócio e robótica são alguns dos muitos temas nos quais o futuro pesquisador pode se especializar. O professor Antônio Mauro Saraiva comentou um pouco mais sobre a semana. O objetivo dessa semana é divulgar a iniciação científica como uma oportunidade que a gente entende importantíssima para os alunos para eles entenderem o que é fazer pesquisa, onde eles podem fazer pesquisa na Poli, conhecer os grupos onde eles podem fazer pesquisa, qual a importância que isso pode ter para a carreira deles como profissionais. Em particular, nesse momento, há um edital aberto da USP que concede bolsa de iniciação científica. Então, essa conjunção de fatores nos levou a organizar essa semana, que é a primeira que a gente faz na Poli, deve agora virar anual. A iniciação científica é, além de uma melhora no currículo, uma maneira do aluno se interar nas pesquisas que ocorrem na Poli, desenvolver habilidades científicas e gerar conhecimento para a sociedade. Para que isso ocorra, os alunos devem obrigatoriamente apresentar suas produções científicas no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, em 2014 ou em outubro deste ano. As inscrições dos alunos selecionados foram feitas pelos professores orientadores até o dia 26 de abril, através do sistema Atena da USP. Atena da USP.